... para dar início ao nosso pastor, presidente, vai fazer a oração para dar início ao nosso batismo. Nosso pastor! Amém, irmão! Vamos falar para os nossos irmãos. A tua vez, irmão! Nosso Deus te louvamos, Pai, pela oportunidade que te ouve, que estávamos aqui na tarde, decidimos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, apresentar a vida nos seus filhos, Senhor, que vão cumprir mais uma vez com a tua palavra, só a oração da vida, que eu vou te abençoando, dando vitória para a glória do Senhor. Nós precisamos de pelo menos cinco pessoas que cantem sem parar o hino da harpa, ou quinhentos e novos. Quinhentos e novos! E quando a gente vai se preparando? É, Ruth! Luz! O mar, que gozo sentirá, todos os alvos porverar, encantos como a areia da praia. O mar, que gozo sentirá, todos os alvos porverar, encantos como a areia da praia.